E apenas seis meses após a morte da Lia, o Jay-Z se uniu ao R. Kelly pra lançar o... Pô, mano, sério mesmo. Cara, olha, eu vou levantar uma hipótese aqui, que eu não sei se é tão direta ou indireta, mas, assim, vocês vão me dizer o quanto isso pode se assemelhar, tá? Isso aqui que ele fez com o R. Kelly seis meses depois da morte da Lia, beira o who shot A do Big pro Tupac? Talvez até pior, porque é uma parada meio que comprovada, pelo menos ele sabia da história, né, na época. Vamos assistir esse vídeo aqui da Nath e da Isa. Alia, ou Alia, eu acho que é Alia, né, a pronúncia. A macabra morte da Precisa do R&B. Jay-Z, Jay-Z e R. Kelly têm culpa? Interrogação. Bom, não sei. Lembrando aqui aí no canal, não sei se o Radical já postou antes desse, ou se ele vai postar depois, você pode ver lá o vídeo de aviões e música que nós reagimos, né, do Lito, explicando como de fato aconteceu esse acidente na forma técnica. Agora a gente vai falar aqui de toda a história macabra que tem por trás da talvez queda, encomendada ou não, desse avião que matou a Alia. Vamos ver. Mas vamos dar assim. Fala com a gente, Caio, eu sou a Nath. Fala! E eu sou aqui que a gente vai fazer aqui hoje. Hoje a gente veio falar sobre a morte estranha da Alia. Pra quem não estava vivo ou era muito criancinha na época, talvez vocês não entendam quem foi a Alia Hutton. Mas, gente, basicamente, sabe quando tem esses fenômenos que tem uma carreira, assim, muito meteórica e, infelizmente, tragédias acontecem? Pense nos Mamonas Assassinas aqui no Brasil, ou até mesmo a Marília Mendonça. Não, não tem nada a ver os gêneros musicais, mas eu quero só que vocês entendam a sensação do que é perder um artista que poderia ter entregado muito, muito mais. E só o tempo que a pessoa esteve aqui na Terra, ela já provou por A mais B que ela seria um fenômeno. Ela já era. A Alia era essa pessoa. Ela, eu consigo descrevê-la como a primeira grande it girl da era nova do pop que a gente conhece. É que elas já falaram um monte sobre ela, né? Desde que a gente nasceu, anos 90, início dos anos 2000. E muitas dessas frases aí. Ela naturalmente era legal. Ela naturalmente era cool. Ela naturalmente era uma menina que inspirava outras meninas. A gente vê ela inspirando pessoas até hoje e ela morreu em 2001, tipo a Zendeia. Foi um tema de Halloween, então você deveria vir se vestir como alguém ou algo. E eu fui se vestir como a Alia. Porque o velho Tommy Hilfiger era o seu look e o seu negócio. E então, essa foi a minha interpretação disso. Eu fiz meu pequeno swoop e essa foi minha tributo ao One and Only. Ela era, como diria a própria Zee, The One and Only, assim. Ela unia naturalmente moda com música, com a arte de atuar, sem esforço. Não era uma coisa que era, tipo, vamos arquitetar a carreira dessa menina pra ela simplesmente ser vista? Sim. Não, ela era simplesmente legal. Sabe? Caralho, olha isso, mano. Eu já vejo traços da carreira dela e muitas pessoas, muitas pessoas quiseram pegar a influência dela. Os passos que ela trilhou e deixou pra tentarem também trazer isso pro mundo pop. Então a Alia é uma pessoa muito importante e ela morreu muito nova aos 22 anos, muito antes do que ela deveria. E muitas pessoas acreditam que a morte dela é uma morte nebulosa. Tem muitas teorias da conspiração em volta e envolvem a trindade do mal. Daisy, R. Kelly, Diddy. E a gente vai contar pra vocês a história dela. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta nesse vídeo, chegam mais pessoas e nos ajude a crescer aqui na internet. Sim, e vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente tá sempre atualizando. Vocês por lá das notícias do pop, temos Twitter, temos Instagrams. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. A Alia Dana Hodden nasceu em 16 de janeiro de 79 e ela desde muito pequenininha já demonstrava um talento sobrenatural pra música. Ela cantava muito bem e a sua família sempre esteve envolvida ali com os showbiz. A sua mãe também tinha um talento musical que influenciou sua filha e seu tio era dono de uma gravadora. Seu tio era Barry Hinkerson. Ele foi o criador da Black Ground Records, que foi o primeiro selo em que a Alia foi assinada. E com apenas 10 anos de idade, a Alia participou de um programa chamado Star Search, um reality show. E mesmo que ela não tenha ganhado no final, ela ganhou o público. Ela era muito talentosa, muito querida e muito carismática. O famoso não ganhou, mas levou, né? Exatamente. E em 92, aos 12 anos, ela sou com a Black Ground Records, a gravadora do seu tio. E ali ela começou as suas primeiras conexões com o mundo da música. E o seu tio, inclusive, que apresentou ela e praticamente vendeu ela para o R. Kelly. R. Kelly era um dos maiores cantores de R&B na época, principalmente quando ele estourou com a música I Believe I Can Fly. Quem consegue esquecer desse hit? R. Kelly é um dos maiores cantores de R&B na época, que é um dos maiores cantores de R&B na época. R. Kelly era um dos maiores cantores, até eventualmente a queda dele há uns anos atrás, quando a gente descobriu que ele era um pedo fedido. Mas até então ele era apenas um cantor aí que estava despontando no R&B. Só que o interessante, gente, é que ele era quase 14 anos mais velho que a Alia. Então a Alia na época tinha 13, 14 anos e ele já era um homem de quase 30. E aí ele começou a tomar um interesse meio que especial para ela ali, porque ela tinha um fator X onde ela pisava, gente, a galera ficava apaixonada. Ela era muito talentosa, ela era lindíssima, ela era legal, todas as roupas ficavam bem nela e tal. Então a galera do time, mais a galera do R. Kelly, falaram assim, olha, vamos produzir o primeiro álbum dessa garota, ela tem tudo para brilhar. E aí viria em 94 o primeiro álbum dela aos 14 anos, chamado Ageing Nothing But A Number. A idade não é nada, apenas um número. E quem estava atrás, meio que desfocado ali, meio que tipo como se fosse assim, estamos apadrinhando esse record? O R. Kelly. Meu Deus do céu. O que ajudou ela na construção musical, inclusive nas promoções também, eles iam em entrevistas juntos, falavam um pouco sobre o processo criativo de terem se conhecido do álbum. O que ninguém sabia, que a gente até então, Titty's Flavor Camp, entendeu? Todo mundo passa ali por essas coisas aí de um treinamento com os empresários maiores, a galera que é mais cênia na indústria, você é apadrinhado por pessoas que vieram antes. Isso aí é normal, é o game, é como funciona no mundo da música. O que ninguém sabia, gente, é que a gente estava falando realmente de um cara que eventualmente a gente descobriria que era um pedo. Então ele já estava travando um relacionamento amoroso com a Lia, mesmo ele ter quase 30 anos e ela 14. Exatamente, o que a gente descobriu é que com apenas 15 anos eles se casaram. Sim, gente, ela tinha apenas 15 anos, ele tinha 27. Na questão de casamento, que depois a galera descobriu, eles adulteraram a idade da Lia. Estava lá que ela tinha 18 anos, mas ali no ano em que eles se casaram ela tinha apenas 15. Ou seja, legalmente falando, ela não poderia consentir a nada pra esse casamento. Só que de alguma forma eles adulteraram a idade dela pra ela poder se casar com ele. Assim que a família dela descobriu, eles não gostaram nada disso. Pouco tempo depois, eles não ficaram casados muito tempo, eles já anularam isso e tiraram isso do histórico de vida da Lia pra galera não conseguir acessar isso depois. Mas obviamente que isso não ficaria, tipo, velado por muito tempo. A galera descobriu que ela se casou com a R. Kelly adulterando os seus documentos aos 15 anos. Inclusive quando a gente ficou sabendo de todo o processo do R. Kelly, né, alguns anos atrás, ele inclusive está preso hoje em dia. Tem suspeitas de que, na verdade, ele se casou com a Lia pra poder impedir que ele seja preso por abuso infantil. Pra ele meter o... Ah, mas a gente já tava casado, entendeu? Não, outra coisa também tem, tipo, a vida da Lia foi muito curta. Ela morreu em 2001, aos 22 anos. Só que ela teve muitas coisas. A Laura Lia, gente, eu acho que se ela tivesse vivo até hoje, não sei lá, talvez seria controversas, pique Michael Jackson, Britney Spears, porque ela já era uma menina, assim, cheia de coisas em volta dela mesmo, sendo tão jovenzinha. E uma das coisas que a galera fala muito é que ela teve um filho dele, tipo, não teve, eles tiraram alguma coisa do tipo. Mas que ela teria ficado grave e tal, não é comprovado. Mas é, tipo, que merda. Porque provavelmente o tanto de abuso que ela sofreu desse homem, porque esse homem era um sujo. Por que as pessoas acham que ele se casou com ela pra esconder um possível abuso? Porque no processo tem um caso exatamente como esse, falando que o R. Kelly se casou com uma mulher que eles dão o nome de Jane Doe, no processo, pra não falar o nome verdadeiro da pessoa. É, isso significa fulana em inglês. Jane Doe é, tipo, fulana, ciclana. Que ele se casou com essa Jane Doe pra poder mascarar o abuso, entendeu? E ele se casou com a Lia quando ela era mais jovem, então a galera só conectou os pontos. E um dos motivos que eles quiseram colocar o nome dela nesse processo pra galera, depois que ele tava sendo investigado, e eles estavam olhando todo o histórico de coisas que o R. Kelly tinha feito legalmente, ou seja, casamento é uma coisa legal, eles falaram, não vamos citar o nome da Jane Doe nesse processo, porque ela infelizmente faleceu em 2001. Quem que é a fucking Jane Doe que faleceu em 2001, caralho? A Lia! Olha isso! Mas aí assim, gente, gente, voltando pra carreira da Lia rapidinho, a Jane Doe foi um sucesso comercial vendendo mais de 3 milhões de cópias. Gente, números que a galera não faz com facilidade hoje em dia. E em 96, quando ela já tinha se separado do R. Kelly, ela queria fazer todo um rebranding, ela se distanciou completamente, cortou relações tanto pessoais quanto profissionais com o R. Kelly, e ela tava querendo agora procurar um novo som, uma nova cara, e ela se uniu ao Timbaland, que é um produtor também muito famoso até hoje, e eles lançaram o álbum One in a Million, que foi ainda mais bem sucedido do que o primeiro. O nosso Timbaland é sinistro, pô. Tá maluco, pô. Onde ele bota a mão, filho? Tá brincando? Ele é um dos mais picas que existe, esse negro, mano. Um dos maiores do clube é ele. Qual foi a música que vocês falaram dele com ele? Dela com ele? Uh, tá maluco! Se ele bota a mão, acabou. Caralho, esse beat é surreal de bom. A barreira vai virar baile, galera? Olha ele aí, ó. Fala de ele. Porra! Pô, e tem várias outras. Essa aqui também é uma pica dela também. Cara, quando o beat dessa vez é loucura, é loucura, é loucura. Caralho, essa música é surreal, meu. Pra não falar dessa aqui, né? Gente! Ele é viciado a acertar, pô. Timbaland. Porra, é ele! É ele! Deixa ele cozinhar. Vem ele, lá vem ele! Lá vem ele! Pô, fora as outras, gente. Eu vou botar mais duas aqui, porque agora eu empolguei, caralho. Pô, essa aqui com a Madonna, filho. Puta que pariu! Gente! Caralho, gente! Que isso, cara? Vai tomar um fulgur, luminense! Tá maluco, gente! E agora, por último, por último, mas não menos importante. Gente! Ô, ei! Deixa eu soltar o beat que você vai lembrar, se você não lembrou ainda. Se você ainda não lembrou, é maluco, né? Mas deixa eu soltar. É tarde demais! É muito tarde! To apologize! É ele aí, ó! Só nos controles dos volumes. Ah, fala dele! Ele é pica, filho! Quando ele tá envolvido, esquece! Faltou uma música aqui? Qual que faltou? Essa aqui, ó! Vai tomar no fulgur, luminense! Sério mesmo? O beat dessa música é uma loucura. Calma! Ei, ei! Calma! Ei, ei, ei! Calma! Calma, Jesse Timber, foda-se! É? O nosso Timbaland! Ele mesmo! Cozinhou o que cozinha! Vamos voltar pro vídeo. Vamos lá! Seguindo uma carreira, a gente, em cada álbum que ela lançava, e cada coisa que ela fazia, a galera gostava mais, a galera amava mais ela a cada ano que passava. E ela teve um smash hit nesse álbum lá nos Estados Unidos, chamado One Number One, com a Missy Elliott. E assim, o Timbaland era uma pessoa que aí ela trocou de padrinhos, mas ao que tudo indica, o Timbaland era uma pessoa muito boa e é muito apaixonado por ela, como um irmão mais velho mesmo. E assim, o Timbaland até chegou a dizer que perder a Lia pra ele foi um dos momentos mais tristes da vida dele, que ele ficou com uma depressão e que a vida ficou muito mais cinza sem ela aqui. E é muito doloroso a gente ver que, tipo assim, os maiores hits da carreira dela, que ela faria até o dia do falecimento dela seriam ao lado dele. Então, assim, ele ajudou muito a construir essa imagem. Que a Lia, ou seja, antes de você conhecer o Timbaland com as músicas que ele fez pra Lely Fortale, pro Jesus Iberlake, no meio dos 2000, a pessoa que realmente transformou... Mas vamos te lembrar, você que tá no YouTube, perdeu esse momento. ... nos Estados Unidos foi a parceria dele com a Lia. Em 2001, a Lia lançaria o seu último álbum, que seria auto-intitulado, chamaria Lia. E nele teria hits como Rock the Boat, que inclusive foi o clipe que ela estava indo gravar nas Bahamas, quando o acidente aconteceu. Mas ela não só dominava a música, gente, ela dominou também o cinema. Ela era a hit girl do momento mesmo. Ela tava nas casas de todo mundo, não só nas rádios, mas também na TV. Ela fez a sua estreia no cinema com o filme Romeo Must Die, junto com Jet Li, e ainda contribuiu pra trilha sonora com o hit Try Again. If you first you don't succeed, just yourself after try again. É muito boa essa música! A música é maravilhosa! E o último trabalho que ela faria no cinema seria Queen of the Damned, que seria lançado em 2002, seria um filme póstumo, e um filme mais psicodélico, onde ela interpretaria uma vampira. Ou seja, ela realmente foi pra todos os campos. Ela interpretou várias coisas no cinema, ela trouxe vários álbuns pra gente, e ela poderia ter trazido tão mais. O legado que ela deixou foi muito gigantesco, não só na música, no Largain, mas ela era conhecida como a princesa do R&B. Ela é a primeira hit girl do R&B. Ela influenciava a moda, ela influenciava o estilo, as maquiagens, o cabelo. Ela realmente influenciou várias pessoas na época, e vários artistas hoje em dia, dizem que se espelham na Alia pra construir a imagem que eles têm hoje em dia. É muito louco, porque a Alia trouxe muito sem esforço... Eu acho que o marketing da época, os brandings, as relações públicas, essas coisas que a gente encontra no showbiz na época, nem tinham em mente que era possível você fazer o que o Zendeia faz hoje. Tipo, ser muito foda na moda, mas também ser muito foda na atuação. E o foda é que aparentemente, mano... Pavimenta essa coisa das calas de moda... Ela não forçou essa parada, né, mano? Ela só simplesmente era assim, mano. Também tem uma carreira ali, simultaneamente, na música que é muito respeitada. Até bem, né? Não tem que diga que a galera zoa muito, que fala as fanficas e não trabalha. Mas ou até mesmo, sei lá, uma Rihanna, uma Serena Gomes, que tem vários dedos em vários bolos diferentes ali do entretenimento, do empreendimento. A galera tá cancelando, mas a Jennifer Lopez... Exatamente, eu acho que não era possível antes. Aí a Alia foi a planta. Só que sem esforço. A galera não acha que tinham, tipo, vision boards numa sala. A Alia agora vai tomar a Tommy Hilfiger pra si, porque era assim que ela era conhecida, a princesinha da Tommy Hilfiger. E ela vai conseguir, tipo assim, com 18 anos fazer um blockbuster com artistas chineses e vai ser um sucesso. E ao mesmo tempo ela vai ter a música número 1 das radas. Eu acho que não era possível, até a Alia ia fazer. E aí a galera falou, é possível sim. Então, assim, a morte dela foi uma perda pro mundo, porque quão maior ela teria sido? Ela unia outras coisas também, que a gente fala muito aqui no canal, que ela era a child star. Ela começou com 12, 13, 14 anos e ela foi sucesso em cada uma dessas eras. Ela não teve aquele momento que, tipo, nosso rebrander, você sabe que o último disco é um flop? Não. Era muito legal, assim. Realmente a carreira dela foi incrível. E nesse meio todo ela conquistou também uma legião de fãs obcecados. Porque basicamente todos os homens do R&B e do hip hop que a gente conhece hoje eram ou foram ou são obcecados pela Lia. O Deere era obcecado por ela, o Timbalade era obcecado por ela, o RK era obcecado por ela, o Jay-Z era obcecado por ela, o Dan Dash era obcecado por ela, o Dre que hoje em dia é obcecado por ela, ele conquistou direitos autorais de E.I., de músicas que ela tinha deixado aqui, pra colocar em gravações do álbum dele atual, de tanto que ele era apaixonado da Lia, a pessoa que mais influenciou ele a cantar, ele disse. E a gente explicou já pra vocês no vídeo do Jay-Z, vai assistir, a treta homérica entre ele e o Dan Dash, por causa da Lia. Mas basicamente, gente, o Dan Dash e o Jay-Z eram melhores amigos na época, e ao contrário do que a gente vê hoje, a gente nos anos 90, o Jay-Z não era tão bem sucedido assim, tá? Ele tava com uma dificuldade ali, ninguém queria assinar ele no início, ninguém acreditava muito na ideia dele, até que ele e o Dan Dash criaram a Rockefeller Records, que foi se tornando uma gravadora maravilhosa, uma gravadora gigantesca, que traria discussões pra eles também mais pra frente. E eles fizeram isso pra assinar o Jay-Z, pra finalmente ele ter um lugar pra ventilar as ideias que ele tinha. É, tipo assim, eles fizeram a gravadora pra eles poderem realmente produzir um álbum do Jay-Z e de praxe acabaram se tornando aí uma gravadora pra assinar outras pessoas e descobrirem outros talentos, entendeu? E no meio disso tudo, quando a Lia tava fazendo ali o seu rebranding, querendo, assim, realmente se afastar do R. Kelly, ela conheceu o Jay-Z e o Dan Dash e eles ficaram apaixonados por ela, porque não tem como não ficar, porque a Lia era a princesinha do R&B. Todos os dois quiseram travar uma relação com ela, mas quem saiu o vitorioso desse embate? Foi o Dan Dash. Eles se apaixonaram, assim, de uma forma muito natural, e eles ficaram juntos até o dia da morte dela. Só que a boca pequena diz que o Jay-Z nunca engoliu o fato da Lia ter escolhido o Dan Dash e não ele mesmo. E que ele teria um pouquinho de ciúme... Dor de cotovelo. Dor de cotovelo seria o nome certo pra isso. E logo após a morte da Lia, o Jay-Z faria algo que deixaria o Dan Dash completamente decepcionado e se sentindo traído da pior forma possível. O que aconteceu, gente, é que a gente contou pra vocês tudo que aconteceu com o R. Kelly e a Lia. E apenas seis meses após a morte da Lia, o Jay-Z se uniu ao R. Kelly pra lançar... Pô, mano, sério mesmo. Cara, olha, eu vou levantar uma hipótese aqui que eu não sei se é tão direta ou indireta, mas, assim, vocês vão me dizer o quanto isso pode se assemelhar, tá? Isso aqui que ele fez com o R. Kelly seis meses depois da morte da Lia beira o who shot A do Big pro Tupac? Pergunta... Interrogação. Talvez até pior, porque é uma parada meio que comprovada, pelo menos ele sabia da história, né, na época. Qual é a matemática do 1 mais 1 aqui? Pô, o Jay-Z era parceiro da Lia e era ainda mais parceiro do DM-10 que era namorado da Lia na época. Que, pô, obviamente ela deve ter contado tudo pro namorado ou pros dois, né? Pô, não beira um deboche, pô, inacreditável, mano? O shot A já foi um deboche, a gente já falou, né? O Big soltar aquela música sendo ideia dele ou não, ou ideia do Diddy, aí você acredita no viés que você quiser acreditar. Mas ainda assim a gente sabe que, pô, o time foi horroroso. Mas, porra, isso aqui é mais do que um time ruim. Tipo, a gente não tá falando só de um ex-namorado babaca, gente. Pô, já teria sido horrível se fosse só um ex-namorado babaca, né? Que era o ex-namorado da mina do teu parceiro que acabou de falecer. Já seria ruim. Agora imagine saber o que ele sabia do R. Kelly na época. É mal que era time puro? Pô, uma doideira, né? Um álbum The Best of Both Worlds. Um álbum em colaboração ali com os dois. E o DM-10 não gostou nada disso. Tipo, pô, você sabia tudo que aconteceu com a Lia e o R. Kelly, tudo que ele tinha feito com ela. E aí você vai, seis meses depois da morte dela, faz isso? É porque a Lia confidenciava pro DM-10 enquanto namorada. E ela pedia pra ele, eu não quero expor os horrores que eu passei com a R. Kelly, porque minha carreira tá num lugar maravilhoso. E se eu me tornar vítima do R. Kelly, eu vou ser só isso durante a minha carreira inteira. A vítima do R. Kelly. Sendo que eu quero ser a Lia. Não fale na Lia, ele respeitou o desejo dela até hoje. Ele nunca falou que ele realmente, verdadeiramente, pensa do R. Kelly até hoje. A não ser quando ele contribuiu pro documentário que desmascarou os podres e os crimes do R. Kelly. Esse é o Demi-10, amigo do Jay-Z. E quando ele viu o melhor amigo dele, aquele que ele montou um selo só pra produzir em um álbum juntos, o cara que tinha junto com ele conquistado a indústria do entretenimento, fazer um álbum com o R. Kelly seis meses depois da morte precoce, do amor da vida dele, ele falou assim, Eu não sou nenhum monstro. Foi uma facada no estômago. Eu não quero mais. Ele descobriu que ele estava sendo janelado da Rockefeller. Ele era o CEO, mas a galera estava fazendo reuniões sem consultá-lo. Estava fazendo vários projetos sem chamar. Aí ele falou, o quê? No Rio chamamos isso de crocodilagem. Eu não quero isso. Você quer ser sozinho? Você quer que seja só você? Pois tome, meu filho. Ele falou que depois disso, ele saiu da indústria assim, ele ainda continua no entretenimento, mas não nesse lugar de produzir músicas, igual era no início da carreira dele. Porque ele falou, eu não quero mais saber, só tem um monstro nesse lugar. O Jay-Z incluso. Então, assim, eu acho que foi uma facada muito maluca no peito. E eu acho que muitas pessoas defenderam essa atitude do Jay-Z no vídeo. Eu acho surreal. Eu acho surreal. Eu acho completamente surreal. Eu queria saber se fosse você. Se você tivesse literalmente, tipo assim, perdido o amor da sua vida e depois você ver o seu melhor amigo colaborando com a pessoa que, tipo assim, mais fez mal pra essa pessoa que você amava. Pô, no mundo que nada dessa treta que a gente tá vendo exista. Tá ligado? Já seria esquisito tu fazer isso com uma pessoa que você conhece, tá ligado? Tipo assim, com uma artista que você conhece. Se ela não tivesse falecido, nem se ela tivesse falecido. Tipo assim, já seria esquisito. Tipo assim, a mina, a gravadora dele, com o melhor amigo dele, né? O amigo, não sei o quanto ele não considerava tanto DemiDash assim, né? Hoje a gente sabe. Tipo assim, já seria, né? Já seria esquisito, né? Pra falar o mínimo. E aí ele lança um álbum com R. Kelly chamado O Melhor dos Dois Mundos ainda. É deboche. É. Um. Deboche. Não tem como. Com esse nome ainda, a gente já sabe que ele fez de propósito, né? Não tem outra explicação. O canal tava viva. Eu acho completamente... É consternante. Como o fã é doente. Como o fã não consegue separar o fato que, tipo, tudo bem a pessoa ter feito músicas incríveis que você ouviu quando você cresceu, do fato que ela teve atitudes que são moralmente ambíguas... E questionáveis. E questionáveis, entendeu? Mas foi isso que aconteceu. Então ali houve um rompimento por causa da Lia de DemiDash e Jay-Z para sempre. E nasceu, eventualmente, a Trindade do Mal da forma mais forte possível. Porque nos anos 2000, Didi e R. Kelly e Jay-Z dominavam ali o cenário do hip-hop de produção porque eles eram realmente os maiores moguls, que é aquilo que a gente chama nos Estados Unidos. Tipo assim, grandes mega empresários de algum nicho. Sim, os magnatas, gente. Então, sabendo de tudo isso, de todo o contexto que a gente deu pra vocês, vamos falar agora sobre o acidente de avião que matou a Lia. A gente vai contar pra vocês sobre o acidente, as investigações, os resultados das investigações e depois vamos falar sobre as teorias, do que as pessoas nunca engoliram sobre esse acidente. O acidente aconteceu dia 25 de agosto de 2001. Foi uma queda de avião. O que aconteceu é que a Lia foi para as Bahamas pra poder gravar o clipe de Rock the Boat. E o avião particular que estava levando a Lia e o time dela de volta pros Estados Unidos estava com uma má distribuição de peso e mal conseguiu decolar e já caiu. Tem várias simulações que mostram pra gente o que aconteceu. Foi, tipo, segundos depois do avião decolar. O que aconteceu foi que todo o equipamento de filmagem que foi colocado dentro do avião causou um sobrepeso que impediu o avião de conseguir voar. Causou uma sobrecarga no avião. Além disso, as investigações ainda concluíram, depois que eles fizeram as autópsias dos corpos das pessoas, que o piloto, gente, estava com resquícios de álcool e cocaína no sangue. Ele estava inabilitado pra poder... Pra não dizer outras coisas. A Lia já havia sido preso antes por causa de porte de drogas. E por isso ele estava com a licença dele pra pilotar revogada. Ou seja, estava tudo errado. A licença dele era toda... Tem uma pessoa muito interessante que a gente deve mencionar aqui que se chama Hype Williams, que é um produtor musical que trabalhava muito com a Lia, que estava no time dela e que atualmente também contribui muito com a Beyoncé e o Jay-Z. É um dos caras preferidos ali pra cortar demos e fazer coisas com a Beyoncé. Ele era meio que tipo assim, um empresário, barra produtor, barra handler do time da Lia. Basicamente, pra mim, ele deveria estar preso. Porque ele que fez absolutamente tudo de errado pra esse dia, tipo uma desventura em série. O que aconteceu é que tipo assim, essa viagem não estava programada desde o primeiro dia, tá gente? Rock the Boat não ia ser gravada a princípio nas Bahamas. Iria ser gravado em Miami. Só que chegando lá, não sei do que, o Hype Williams e o time de gravação não acharam que tiveram ali filmagem suficiente, que eles precisavam de um outro lugar melhor, mais ensolarado, com uma praia X, pra realmente tipo assim, caber na imagem do conceito que eles tinham pro clipe. E aí a Lia já não gostava muito de viajar de avião. Ela teve que, obviamente, por causa de última hora, tem um budget que a gravadora libera, né gente? Tem um tempo de gravação correto ali, tipo meio que uma janela que a pessoa galera precisa cumprir. É bem apertado o schedule, assim. Então eles tiveram que, meio que do nada, tirar do cuzão mesmo, uma viagem pras Bahamas. Chegando lá, no meio da viagem, na hora de voltar, descobriram que a primeira equipe que a princípio os levou pra Bahamas não estava conseguindo levar eles de volta, porque eles estavam no carro pra outras viagens. Então do nada eles tiveram que arranjar essa outra equipe que de fato levou ali, ou tentou, porque o acidente ocorreu. E aí, obviamente, era essa galera aí meio nebulosa que estava com a licença revogada e que a galera não sabia porquê. Cara, a gente já viu no vídeo do Lito e eu acho que ele não mentiria pra gente. Ele deve ter visto documentos, né, da investigação, deve ter puxado todo, todo o proceder. Então, se você não viu o vídeo do Lito, eu vou passar aqui um pouquinho por essas informações, né? Que, pô, que a empresa era uma empresa fraudulenta de um cara que mal tinha licença pra ter uma empresa, né, de aviões. Mas o piloto tinha fraudulento, também era fraudulento, né? Tipo assim, o histórico de voos dele eram todos inventados, tudo fake. Dentro de outras coisas, se você quiser saber mais sobre tudo isso, tem um vídeo do Lito aí que a gente já fez. O React está aí no canal, acredito que o Radical postou antes, eu não sei. Toda a empresa, essa segunda empresa, né, que pegou esse voo, né, que elas estão falando agora, é uma empresa que, pô, totalmente... Maldito homem que acredita no homem. Tá ligado? O Lito não tem hipóteses. Então, eu tô falando isso pra deixar claro que não é uma conspiração essa parada do piloto que não tinha licença, da empresa que era fraudulenta, que o cara tinha sido preso, o maluco preso por tráfico, uso de droga, vários bagulhos, e aí inventava de ser piloto e não tinha licença suficiente pra fazer um voo desse tamanho. Não quiseram pesar antes de entrar no avião, obrigou o piloto a aceitar o bagulho, a entrar no avião com peso além do que a aeronave permitia, enfim. Eles infringiram um tanto de normas de peso, distribuição de peso, ou seja, o motivo pelo qual o avião caiu, nunca houve discussão. A perícia chegou no lugar. Os erros, a falta de perícia do caso da equipe que levou o avião, tentou levar o avião de volta pros Estados Unidos, cometeu erros X, Y e Z. Todo mundo sabe o que aconteceu. Cláusulas cardinais pra aviação, inclusive Aviões e Músicas, que é um canal maravilhoso do YouTube, que a gente ama demais, fez todo um vídeo dissecando o motivo desse acidente, tipo assim, em termos de perícia. Agora, o que corre na boca pequena em teorias da conspiração é o seguinte. O que aconteceu é que a equipe de dançarinas, o Hype Williams, enfim, outras pessoas da equipe dali, voltaram com o jato do Lenny Kravitz pros Estados Unidos. Um jato que tava aí na perícia, dentro das quatro linhas da norma da Constituição, e tava fazendo tudo certo. Na hora que eles aterrissaram, eles ficaram sabendo que a Lia tinha falecido. Foi realmente assim, um choque pra todo mundo. Dá pra ver que as dançarinas ficam bem consternadas quando elas pousam, de ficar sabendo o que tinha acontecido. Foi assim, horroroso. Quando a gente vai ver tudo o que tá acontecendo, tipo assim, por que o Hype Williams tomou todas essas decisões? Anos depois, quando eles reabriram esse processo pra investigar mais coisas, outras testemunhas começaram a aparecer. E uma das testemunhas era um garoto de 13 anos que tava carregando as malas das pessoas e os equipamentos pra esse avião que caiu. E o que esse menino chegou a dizer hoje, um homem adulto, é que a Lia não queria entrar nesse avião e que deram pra ela um coquetel, deram pra ela um remédio, pra dar um blackout e apagar a menina. O que aconteceu é que a Lia tava sabendo do sobrepeso do avião e ela não. Então, assim, eu queria acreditar que, tá ligado? Porque faz todo sentido, já que a gente tá falando de conspiração, que botaram ela lá, obrigada, e é isso. Mas eu imagino que deve ser normal artistas e pessoas que não gostam de viajar de avião, que tomem uma paradinha pra dar aquela leve... Ai, onde eu tô? E aí, viagem nem percebe, tá ligado? Acredito que isso seja normal. Eu não acho que esse foi o caso, tipo assim, ah, vamos botar essa mulher lá dentro, dá um bagulho pra ela tomar, tá ligado? Não vai entrar o caralho? Não acho que seja isso. Acredito que tenha sido mais pra ela, tipo assim, ficar menos nervosa, relaxar, cochilar no voo, alguma coisa assim, né? Não queria subir no avião de jeito nenhum. E esse adolescente de 13 anos disse que viu a galera da equipe da própria Lia dando pra ela essa pílula, pra ela se acalmar, e ela foi carregada, dormindo, desmaiada, para dentro do avião. Ou seja, ela foi levada pra dentro daquele avião. Caralho, eu já tô botando essa imagem, ele foi bem explicado. Ela não queria estar ali, ela não queria subir nesse avião. E a galera ficou perguntando se por que eles não levaram em consideração esses relatos das pessoas pra reabrir o caso da Lia, pra poder investigar direito, já que tem testemunhas que dizem que ela entrou nesse avião forçada. Ela entrou nesse avião desacordada. O DMD é uma dessas pessoas, o namorado da Lia da época, né? Que ela, ele fala o tempo todo abertamente que ela não queria estar nesse voo, que ela não queria ter ido pra Las Bahamas, e que ela não queria ter voltado nesse avião. Só que ao mesmo tempo, o DMD também é uma pessoa muito veemente em falar que ele não quer fomentar teorias da conspiração, que ele não acredita nisso. Pra ele abrir essa caixa de pandora, ele ficaria até maluco. Então, ele não gosta muito de fomentar essas teorias da conspiração. Mas a maior das teorias da conspiração é que ela foi assassinada por alguém da Trindade do Mal. E que pessoas que eram muito apaixonadas e vidradas, e tinham obsessão por ela, assassinaram essa menina por N motivos. Pra alavancar a carreira de outras popstars, muitas pessoas dizem da Beyoncé. Não sabemos até onde a gente acredita nesse rumor em específico, porque eu sinto que a galera, de novo, não sabe fazer acepção. Se fosse comprovado, vamos supor, teria que dar conspiração realmente ali, foi um sacrifício pra Beyoncé, VC, blá blá blá. Não teria sido a Beyoncé que teria ligado lá, Beyoncé com 19 anos. Olha, aqui, derruba esse avião. Não, até porque elas eram amigas. Todo mundo sabe que elas eram próximas, elas tiveram vários momentos em câmera juntas. Então, no campo da especulação é especulação, obviamente, que eu já falei. Até o momento, até o próprio Jay-Z e até o próprio Didi são, teoricamente, não sei quantas provas eles têm lá em vídeo e tudo mais. Até que se prove o contrário, né? Vamos botar dessa maneira. E também quando a Alia faleceu, o Destiny Child falou sobre ela. Ou seja, não teria motivo pra Beyoncé fazer nada, pelo amor de Deus. Só que eu acho que a galera não sabe separar. Porque vamos supor que fosse realmente Jay-Z, nananana. A galera não sabe fazer acepção. É que tipo assim, a Beyoncé com 18 anos já sabia. E que ela é a mandante, uma nefasta. Eu acho que a gente não acredita muito nisso, porque a gente não consegue ver essa galerinha tão jovem nesse lugar, entendeu? Mas o que as pessoas dizem na boca miúda, inclusive a Jaguar Wright fala bastante sobre isso, é que o Jay-Z tem ligação com essa morte. Porque além dele querer, ele tava pensando em coisas financeiras, ele também estava ali com a dor de cotovelo, porque a Alia tinha rejeitado ele. E é muito louco, gente, porque quando a Alia faleceu, realmente perde-se uma estrela desse tamanho e abre espaço pra outras coisas acontecerem na indústria. Há uma lacuna que ela não vai preencher mais, infelizmente, por não estar aqui. Então, obviamente, a indústria musical eclodiu de outras pessoas que, às vezes, não estavam tendo o mesmo sucesso comercial que elas poderiam ver por causa da Alia mesmo. Então, essas teorias da conspiração, Illuminati, sempre foram coisas que voltaram. E, obviamente, que muitas pessoas acham que é ridículo, outras pessoas estão descritas nessas teorias. Mas é porque a galera sempre traz o tanto que a música é nefasta. O DMX, um rapper aí que era muito famoso nos anos 90, nos anos 2000, já falou que o Illuminati já tentou matar ele. Então, a galera... É muito difícil, porque quando tem pessoas da própria indústria que corroboram pra essas coisas mais nefastas, teorias da conspiração, é muito difícil pra isso ser assassinado no imaginário do GP. E toda a questão da morte da Alia ter sido investigada de forma podre e porca. E o Hype Williams ter meio que, tipo, forçado ela entrar nesse avião, contratar essa equipe extremamente nebulosa, que a galera não sabe até onde, como que ele conseguiu contato com essa galera que fez essa viagem pra ele. Ele conseguiu entrar no voo do Lenny Kravitz e a Alia, não. Ele num avião melhor com dançarinos do que com o talento. E, eventualmente, gente, o Hype Williams também mandou uma pessoinha ir numa viagem em um carro que ela não queria estar, muitos dos fãs acreditam, que era a Left Eye do TLC, que morreu pouquíssimo tempo depois da Alia. O quê? Não, peraí. Tem ligação? Não, peraí também, cara. Eu tô igual aquele meme, tá ligado? Do cara na parede, várias linhas. Não é possível, vou enlouquecer, gente. Que isso, cara? Caralho, porra! Eu vou ficar maluco, cara. Exato. Então a galera já começa a ficar meio assim. O Hype Williams tá envolvido na morte da Alia. Ele tava com a Alia ali, que era a principal, vamos dizer assim, princesa do R&B. Depois que ela se foi, várias outras estrelas tiveram a ascensão. E aí, logo depois, oito meses depois, ele também estava envolvido com a Left Eye num acidente que ela também chegou a falecer. E o TLC era basicamente o maior concorrente do Destiny's Child, porque era um grupo... Que isso, cara? Não, que isso, cara? Não, aí não. Porra, aí é foda, porra. Porra, cara. Aí fodeu. Aí... Porra, aí fodeu. Ela chinou um... Grupo de meninas. Três meninas também. E até hoje ele trabalha muito forte com os Carter. Você percebe como é que vai ficar muito difícil da galera, tipo assim, engolir essa morte? Ainda tem uma coisa muito esquisita, gente, que aconteceu. Porque assim, tinha um programa chamado 106 in Park, da Beat, que era tipo o MTV da música urbana, que tinha uma apresentadora chamada Free. Ela era conhecida como Free. E ela tem uma ligação com o Jay-Z, porque a galera acredita, gente, que ela tenha tido um filho do Jay-Z. Todo mundo sabe, tem vários rumores de que o Jay-Z tem filhos fora do casamento, espalhados pelo mundo aí, que ele não quer assumir. E a galera acha que o filho da Free seja uma dessas pessoas. E ela era apresentadora desse programa, que é tipo um TRL da MTV, tipo um top, top. Sabe esses programas assim, TVZ, que as pessoas entrevistam pessoas da música? O 106 in Park era isso, pro canal Beat. Aí, basicamente, depois da morte da Alia, ela tava entrevistando a Mary J. Blight, que foi descoberta pelo Diddy, participou dos Flavor Camps do Diddy. Não vou botar a música da Mary J. Ossia já falou que nunca deixaria os seus filhos participarem, porque ele aprendeu muita coisa errada ali. E as duas estavam falando sobre a morte da Alia. E a Jaguar Wright falou sobre esse incidente, que basicamente a gente tem uma vítima do Jay-Z, uma vítima do Diddy, conversando sobre a morte da Alia, que elas sabem o que aconteceu. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Alguém, Sean Carter é responsável por enacting Hype Williams, para colocar a Alia em um avião falso, para ela sair do caminho, como punição, por rejeitar ele, e para que ele pudesse elevar a Beyoncé, que foi descoberta, que foi descoberta, que foi descoberta, que foi descoberta, que foi descoberta. Agora, eu quero que você pensem sobre 106 e Park com Mary J. Blige. Free, que foi a vítima de Sean Carter. Mary J. Blige, que foi a vítima de Sean Combs, que foi descoberta, falando sobre a morte da Alia. Amém, se achar. Think about that. Você tem uma Diddy vítima, você tem uma Jay-Z vítima, e você tem uma super star. E foi isso que a Mary J. Blige disse. É muito louco, porque hoje a gente sabe que a Mary J. Blige, apesar de ter sido descoberta, tem uma animosidade, uma rivalidade com ele enorme, porque ela nunca nem entrou em detalhes do que ela sofreu na mão desse homem, mas a gente pode imaginar. O Jay-Z, assim, ele é uma pessoa que apesar de muito talentoso e ter uma carreira na música muito incrível e tudo mais, parecer ser um bom pai, tem diversas crianças que já se apresentaram como love children, né, do Jay-Z, basicamente filhos ilegítimos, e a Free supostamente teria um filho ilegítimo do Jay-Z, e ela foi silenciada na época, e na época que esse caso estourou, e gente, tem foto dela com o Jay-Z, o tempo para cima e para baixo, todo mundo sabe que os dois tinham algum tipo de relacionamento, seja profissional ou não, mas ela foi afastada do One Six and Park, que trocaram ela de host para outras coisas, e aí a gente está vendo uma vítima silenciada pelo time do Jay-Z, uma vítima do Didi, falando sobre a morte de uma super estrela, que por coincidência a última entrevista que a Lia concedeu em vida foi no One Six and Park. Tudo muito bizarro, a morte dela desce muito amargo até hoje, porque não tem resposta, você está entendendo? Ah, é? Tipo, a gente tem que só aceitar que o Hype Williams e o time da Lia fez merda em contratar uma galera meio açougueira para dirigir o avião e foda-se? que deixaram o piloto que estava com resquício de álcool e cocaína com a licença para pilotar a vencida, pilotar esse avião? Faz sentido para vocês? Não faz muito sentido. O que vocês acham sobre isso? Comentem as teorias de vocês aqui e vamos urgir, porque esse caso precisaria muito ser reinvestigado. Seria muito interessante, gente. Cara, caralho, mano. Tchau. 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 Se inscreva no canal.